Agora, Otici, quem é que vem cantar nesse palco agora? Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez a frega tanto assim Um coração apaixonado por você Ai, você arrasou! Gente, tá doendo minhas pernas, ainda bem que você parou! Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Respira, lindona! Será que ela vai conseguir cantar? Bora, princesa, relaxa, vamos embora tudo! Meu Deus! Respira, Juliana! Respira! Meu Deus do céu, que bonitinho isso! Olha o que aconteceu com a Juliana, gente Ela é conhecida como a princesinha do forró Só que quando pisou no palco Ela se emocionou Perdão, gente Eu sempre dizia assim pra minha mãe Mãe, um dia eu ainda vou cantar no programa de TV É que sempre foi meu sonho, sabe? Cantar no programa de TV E hoje, pela glória do Senhor, eu tô realizando esse sonho Obrigada, Senhor! Canta comigo! Mas desse jeito, ela não vai conseguir cantar, gente Chorando assim Meu amor, você nasceu pra brilhar O mundo é teu, amor Tu merece Vai com tudo! Ah, não! Bate forte o tambor Que é o cara tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que é o cara tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu ver balança E o povo de fora Eu vim para brincar É nessa dança que meu ver balança E o povo de fora Eu vim para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrer do nosso e o mar As barrancas de terras caídas Faz barrer do nosso e o mar Amazonas e o da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Unidos, caboclos, construí o amor Bate forte o tambor Que é o cara tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Que é o cara tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu ver balança E o povo de fora Eu vim para brincar É nessa dança que meu ver balança E o povo de fora Eu vim para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrer do nosso e o mar As barrancas de terras caídas Faz barrer do nosso e o mar Amazonas, tia da minha vida, imagem tão linda, meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, unidos, caboclos, confio e o amor Bate forte o tambor, que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, que eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o pagote fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o pagote fora vem para brincar A princesinha do forró, do Ceará para o Cantatim E aí, Ju? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo Estamos ansiosos para lhe conhecer Estava Você se emocionou por quê? Porque é meu sonho estar aqui, sempre foi Thalitão, você dançou com ela, você não dançou O que você achou dessa apresentação, Thalita? Eu achei linda Eu cantei com você, eu dancei, além de você cantar lindamente, você conseguiu emocionar todos nós Obrigada Parabéns Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta, porque eu vi ele dançando a música inteira Gui Cruz Faro Ó Ó Ó Ó Não Tem Explicação Não tem explicação, essa menina é incrível, maravilhosa Em uma apresentação ela me fez chorar, me fez pular, me fez cantar, me fez aqui ficar vibrando Mandando energia maravilhosa para ela Porque meu, a gente se envolve tanto, se envolve tanto, você é a representação do que é esse programa Você é incrível, incrível, e você não tem explicação Obrigada Vamos saber então, o que aconteceu com você? Vamos Você tem ideia? Que lugar será que você vai? Porque tá difícil ali, pra tirar aquele homem dali, ó Só levantando 99, ou se tiver 100, nem tira ele de lá, vai direto pra final Posso perguntar? Pode sim Então eu quero saber quantos jurados cantaram com essa graça A princesinha do forró, a Ju, no telão 99 jurados Gente, parecia que eu tava adivinhando Bom, com essa pontuação, a gente vai ter que fazer aquele desempate Pra ver quem vai ocupar o primeiro lugar no nosso top 3 Jurados, vocês só podem votar em um candidato, ou no Éder ou na Juliana Meus Juralindos, quem quer que o Éder, que está na primeira colocação Quem quer que ele permaneça no primeiro lugar do top 3 Vote agora Agora quem quer que a princesinha do forró, a Juliana, fique com o primeiro lugar do pódio Pode votar agora Decisão tomada E a gente sabe que no telão, em cima a pontuação de quem já tava no top 3 do Éder E embaixo a pontuação de quem cantou agora a Juliana E quem fica na primeira colocação do top 3 do nosso cantatinho É no telão É você, Éder Você continua em primeiro lugar no top 3 E você vai ficar em segundo, Ju Vai lá, vai lá pro nosso pódio Parabéns, Ju